Lindo, lindo, lindo és, glória, glória a seu título, Jesus Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória a seu título, Jesus Jesus, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono, mostra tua beleza Quero ver tua face Lindo, lindo, lindo és, glória, glória a seu título, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória a seu título, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória a seu título, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória a seu título, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória a seu título, Jesus Jesus Lindo, lindo és, glória a seu título, 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 Jesus Lindo és, glória a seu título, Jesus Lindo és, glória a seu título, Jesus Lindo és, glória a seu título, Jesus